Oi, gente! Olá! Já é meio-dia? Tá passando? Valeu, mãe. 12h09. Meio-dia, nove. Acabamos de chegar aqui na maternidade. Fiz a minha internação. A minha cirurgia tá marcada pra duas horas. Vamos ver, né? Se vai atrasar. Se não vai. Eu acho que vai atrasar um pouquinho. Acho que vai. Mas então agora cheguei, meu filho foi buscar as bolsas pra mim. O Igor foi buscar a moça que vai decorar aqui. Mostra aqui como que é o quartinho. Oi? Tô ansiosa. Tô tentando não pensar muito que eu fico mais. A hora que eu cheguei aqui, a gente queria ir embora. Mas, ó, vamos despedindo. Muito bons os nomes esses, mas agora tem que sair, né? Agora é aqui fora. E aí, vocês vão acompanhando. Vou tentar filmar tudo pra vocês. E aí, vocês vão acompanhando. 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 É isso aí, né? É isso aí, né? É isso aí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.